Sexy hot, te diz alguma coisa? Só diz. Sexy hot é um sexo quente. E o que você faz pra pimentar? Você ensina muita coisa, né? Que eu tô sabendo. Bastante coisa. Eu sou professora de ginástica íntima e arte de sedução. Uau, que delícia! Tem alguma coisa a ver com a arte de seduzir? Com uma coisa que todo mundo quer saber e ninguém tem coragem de perguntar? Ah, tem muito a ver. Principalmente, a mulher. A mulher é muito tímida. Então, ela me procura, principalmente, além da ginástica íntima, que vai fazer com que os músculos fiquem fortes, músculos genitais. E tem a ver com a saúde íntima também, lógico, com o aumento da libido. Ela procura porque ela quer se sentir poderosa. E é vencer essa timidez que é natural de toda mulher. As mulheres, isso aí, tem poucos anos pra cá, que ela resolve, que ela quer se conhecer. Ela não quer mais ter aquele sexozinho, mais ou menos. Ela sabe que ela pode ter muito mais prazer e dar muito mais prazer pro parceiro. E ela sabe que pode buscar isso. Ela busca através de um treinamento. Então, nós criamos o treinamento feminino, que é onde, através dos exercícios e acessórios, ela vai fortalecer essa musculatura, buscando o aumento da própria libido e o prazer compartilhado. Essa é a bola benhuá. O colar tailandês seria esse aqui. Nós não temos aqui, mas ela pode ver lá no meu site. A bola tailandesa leve. Qual é o teu site? É o www.pompoart.com.br. Lá ela vai ver a bola mais levezinha, onde ela vai fazer a contração, sincronizada, 3 minutos diários e o bastão de treinamento. Qualquer mulher, com qualquer idade, pode se beneficiar. Não vamos esquecer, nós estamos falando de sexualidade, mas é bom que se diga que esse treinamento auxilia qualquer mulher pra incontinência urinária, por exemplo. E a técnica de pirulito, hein? Como é que é isso? Pirulito. Por quê? Porque a mulher, ela treina. O homem também treina. Se você me permitir, eu posso até passar. O homem, ele treina também. E quando o homem treina, ele procura, principalmente, aprender a dissociar o orgasmo da ejaculação. O homem que tem esse domínio, ele tem vários orgasmos secos e ele ejacula apenas quando ele deseja. Então ele se torna um amante daqueles que a gente busca e segura, fecha a casa pra vizinha não saber. Obrigada, e a gente carioca, sempre levando até você o que é de melhor no Rio. Obrigada, Regina. Cida, é um grande prazer te rever. Esse é meu Rio Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias, das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões, 81-2266-4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu Rio E agora a Cida Moraes chegando até vocês Uou, 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 Bituin Eu percebi que tem uma corrente aqui, ó Alguma coisa é meio que sado-masoquismo, pode ser? Eu sou submisso dela, no momento E a gente curte o BDSM Eu, inclusive, eu tô fazendo uma peça sobre isso Que é o Sambas e Sadismos Que fala sobre como esse tabu é uma besteira Porque BDSM é uma brincadeira de adultos É uma coisa que não tem a ver com violência, com nada É uma coisa que pode fazer muito bem pra algumas pessoas Você é dominadora, né? Me conta Sou, eu que uso chicote nele Tem que me obedecer Mas é mais uma brincadeira, nada É tudo consensual Não existe a violência Só faz quando a pessoa quer Ele gosta Ele gosta, você puxa Dá uma puxadinha aqui Abaixo Gente, de quatro Isso, beijo Uau É assim Ai, eu quero assim Eu quero igual Eu quero igual Você tem que pedir autorização para mim Ah, sou a dona dele Eu autorizo Ai, gente Ai, eu adorei Ai, amiga Me presta ele Vou pensar no seu caso Vou ver se ele merece Deixa ele ficar os dias lá em casa Vou pensar no seu caso Você ficaria os dias lá em casa? Mamãe que mata Gente carioca Levando até você O melhor do Rio Descobriu que tem Prazeres e prazeres Gente, adorei A Samba de Sadismos É um musical Uma trágica comédia Que fala sobre Como uma pessoa Entra nesse mundo E começa a descobrir Formas de se relacionar Diferentes A gente Como é que se chama? A gente trabalha com a autoestima Entendeu? Pessoas que não tem Baixo Que tem baixa autoestima Elas às vezes chegam nesse meio E conhecem gente Que fazem Realmente uma modificação De como você trabalha Sua autoestima As pessoas são muito verdadeiras Existe uma rede de gente Interessante E a peça Basicamente é sobre isso É uma viagem Atrás da sua autoestima Sendo sedução Nessa feira erótica E hoje que eu estou falando Que é uma pessoa certa Né, louca? Só começa no quadril aqui Esse movimento Vocês vão descobrir Do que que se trata Né, louca? Só no... Uau, uau, uau Bom, gente Se trata de Nada mais Nada menos Do que Olha Olha Que bonito que é E a sedução Que ela tem Olha Não precisa nem falar Né, louca? Vai chegando Olá Boa noite Então, nós estamos aqui Né, na Hot Fé A quarta Hot Fé Que a Dani Fernandes Faz É, pra poder divulgar Para as mulheres Essa forma De encontrar Sua feminilidade De uma forma correta Sem se vulgarizar Né, que é o caminho Da dança Com diversos tipos de dança Com diversos tipos de dança Dança do ventre Cavalha Can Can Combele Tango E é isso A gente está aqui Para resgatar as mulheres Para dizer que elas Podem ser livres Que elas podem Soltar o quadril E que elas podem Se expressar De uma forma correta Sem se vulgarizar E ser lindas E serem vaidosas E serem plenas É assim, né Quem sabe, sabe Isabel e Carlos Henrique Pelo que eu estou percebendo Vocês são casados Com certeza Quanto tempo, Isabel? Valeu dois meses Então, olha só Me diz uma coisa Vocês fazem sexo Com muita frequência? Bastante Muita mesmo? Muita Que delícia Imagina que sexo demais Cai cabelo, é verdade? Ainda não Tem muito Deixa eu ver, é que é peludo? Meu Deus É muito peludo Deixa eu ver, ó Mais ou menos Média de quanto? Quanto vocês fazem? Quase todo dia Quase todo dia Todo dia? Todo dia Meu Deus Menina, o cara vai ficar careca? Ai, não E outra coisa Me fala mais uma coisa O sexo deixa você mais calma? Deixa, com certeza E vocês renovam muito no sexo? Bastante Muito Vocês vieram aqui na feira Pra poder Ver se tem alguma novidade? Ou vocês já acham Que conhecem tudo? Não, a gente vem atrás De mais novidades Bastante novidades Vocês vieram aqui Nessa feira Pra descobrir Novidade Do sexo Essas coisas? Sim Um amigo nosso Que falou da feira Até então não sabia E a gente vê A convite deles E por sinal Muito interessante Agora uma perguntinha Que não me deixa calar Quem faz mais sexo? Os cariocas Os paulistas Ou os gaúchos? Carioca Sem dúvida Tem certeza? Absoluta Vocês fazem média De quantas vezes por semana O sexo? Uma vez ao dia Duas vezes ao dia Olha que dizem que fazer sexo demais Fica careca Ficar já tô? Brincadeirista Mentira Tranquilo Tranquilo Então obrigada E gente carioca agradece Tá bom E é bom fazer sexo? Muito bom Fica bem humorada Com certeza Casal bacana Obrigada Vamos continuar Gente carioca Invadindo a sua praia Com certeza Vamos lá? Sida invade Essas duas É uma dose O que? É uma mistura certa A realidade E que É Eu realmente Eu tô chocada Cada bunda linda Vocês dançam aqui Nessa boate? Eu danço Já danço há três anos Na boate Na realidade Essa boate Ela é uma boate De stripper Tem Vocês são Go go dancer? Isso Na verdade A boate mistura certa É uma boate de swing De casais liberais Onde os casais Vão pra Sai um pouco da rotina Do casamento Mudar um pouquinho Se libertar um pouco Principalmente os casais Que são casados Há muito tempo Você dança Há quanto tempo? Eu danço há um tempo Já Quanto tempo? Mais ou menos Há uns dois anos Já Nossa E essa dança Toda que você faz Você já viu Muita coisa Né? Nossa Muitas Diversas coisas Já Os homens Devem se apaixonar Eu ficam enlouquecidas Eles O que vocês mais gostam de fazer? Vocês também fazem aquela dança com a tequila? Eu sou tequileira e gogoguel Como é que é? Sou tequileira e gogoguel Botar a cabeça assim Botar a bebida Nossa A pessoa fica louca Fica louca? Fica louca? Fica Fica louca Com certeza E vocês andam sempre em dupla aqui Nesse lugar? Em alguns casos Em algumas situações A gente também faz trabalho em dupla Da tequila O stripper O gogodense A gente faz um pouco mais unitário Você é stripper também? Eu sou stripper profissional Meu Deus Olha Foca aqui Meu Deus do céu Vai devagar Por que essa pressa, baby? Bom, gente Esse casal Fantástico Eu cada vez mais Eu olho na cara das pessoas E descubro que existem pessoas verdadeiras Que me surpreendam com o ser humano No lado bom Jefferson Parabéns Você é um homem Com H Com certeza Por que? Eu vou te dizer Não é qualquer homem Que Não é Coloca a minha cara a tapa Mas que vai dizer o que você vai dizer E que eu vou te perguntar Você gosta de swing? Adoro E tá com a sua esposa Oi? E tá com a sua esposa Sim Nós estamos há seis anos nesse meio Tá? E No começo é meio difícil Entendeu? É Não tínhamos coragem de entrar Ele ia e voltava Chegava na porta e voltava Mas até um dia que Vamos 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 E concordamos E botar a cara a tapa Como você disse E entramos E gostamos Estamos aí até hoje Curtimos bastante O swing Entendeu? A única coisa que eu não curto É homem com homem Mas restante Curto tudo Adoro Ele chamou a gente Foi como ele falou Foi meio difícil Foi esquisito Mas depois É tranquilo É legal Você deve fazer aquilo que você tem vontade Né? E a gente curte A gente vai de vez em quando A gente vai de vez em quando Se diverte bastante Faz amigos É um lance bem legal Eu acho que a primazia do casal É o respeito Eu acho que vocês se respeitam O resto Com certeza É o respeito Acima de tudo Todo mundo tem seu limite Cada um sabe aquilo que está fazendo É só saber dizer não na hora certa Porque tem gente que algumas coisas não gostam Não, não, não Tranquilo Tem que entrar em acordo Estar em acordo Estou tranquilo Parabéns aos dois E gente carioca é isso É ousadia É cultura E é limite também Por que a ideia de abrir uma casa de swing? Porque aos meus 19 anos Eu tive essa experiência nos Estados Unidos Na Philadelphia Na Califórnia E aí isso ficou na cabeça As coisas vieram O mundo veio evoluindo E eu voltei para o Brasil E aí sim eu mantei a casa de swing Que já temos 12 anos no mercado A moda Ela vai e vem Por exemplo Se você falar de Baco Deus do vinho Era o rei do bacanal Naquela época E as coisas mudaram Esqueceram E as coisas estão voltando E eu vou deixar uma pergunta no ar Quem é que não tem uma fantasia? É verdade Vocês têm Cida Moraes Diretamente do Rio Centro Para o Gente Carioca E aí? Foi bom para você? Foi? Para mim foi ótimo Esse é meu Rio Eu sou Cássio Lopes Também assisto Gente Carioca Eu sou Cláudia Celeste Atriz, cantora Travesti Transexual 60 anos Eu adoro dizer que eu tenho a idade Porque Por que não? Gente Carioca Nós somos todos carioca E por que não ser carioca? Então Gente Carioca Eu sou gente carioca Você é gente carioca Esse é meu Rio Eu sou um Rio